Fim de tarde em Cruzeiro do Sul, no estado do Arque, para o mundo do sol, como é lindo! Agradecer, meu Deus, por essa paisagem linda, o dia foi maravilhoso, a noite já se aproximando. Obrigado, meu Deus! Obrigado a todos, meu Deus, o que me manda pra nós. A paz que tem, cara, que é do sul! A paz que tem, cara, que é do sul!